Olá Capricórnio, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto pegue somente o que for para você, que não for, por favor, solte para o universo, ok? Lembrando que está rolando sorteio lá no meu Instagram, arroba Bentarô, todo mês, não sei se eu falei aqui com vocês, mas todo mês eu vou estar sorteando para os meus seguidores um tarô ou um tráculo, tá? Já está rolando sorteio lá no meu Instagram, o post referente ao mês de março já está lá para você participar, então é só você me seguir lá, arroba Bentarô, participar do post referente ao mês de março para estar concorrendo a esse tarô, tá? Lembrando também que quem deseja agendar uma consulta particular comigo, tem as informações de contato logo abaixo aqui no vídeo, você também pode estar entrando em contato pelo meu Instagram, ok? Dito isso, boa sorte Capricórnio, só desejo coisas boas, que vem na tua direção, gratidão, 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 signo de Capricórnio, uuuh, nove de copas, ó, vai celebrar algo importante, que vai trazer muita satisfação pessoal. Já começamos bem, hein? O que mais? Resultados relacionados ao trabalho. Existe um reconhecimento, Capricórnio, de algo que você vem fazendo, vem desenvolvendo, relacionado ao trabalho, no qual você vai ser reconhecido e vai celebrar. Vem comunicação, em breve. Exatamente, olha o fundo do deck. Chega comunicação em breve, relacionado ao seu trabalho, que vai te gerar algum tipo de reconhecimento, que mais vem no caminho de Capricórnio, sol, lua, ah, tá aqui, viu? Oportunidades, comunicação. Sem dúvidas nenhuma, aqui é uma comunicação que chega, que vai te alegrar e muito. está relacionado ao trabalho, tá? Para quem está aguardando comunicação relacionado a trabalho, essa comunicação chega. Para muitos aqui pode ser até mais de uma, mais de uma oportunidade. Ou uma proposta relacionada a algum projeto teu, que você já vem desenvolvendo, tá? Tem um grande potencial de evolução e de crescimento. O que mais? Capricórnio. Sete de paus. Defendendo o que você conquistou. Muito bem. O carro, a carta do triunfo. Vai ter aqui, embaixo do oito de oz, veio clarificando. É o que eu estava falando. Existe um reconhecimento relacionado a algo que você vem, vem trabalhando, desenvolvendo. Pode ser um negócio próprio. Pode ser, não sei, estudos. Tem algo que você já vem desenvolvendo, que vai haver reconhecimento. Triunfo, mudanças, mudanças positivas chegando na tua vida. Novos começos. Dez de espadas. Fim de uma situação muito difícil. Fechamento de ciclo. E essa comunicação do valete de espadas para o signo de Capricórnio. Fim de uma situação. Ó, muitos daqui estão finalizando, saindo finalmente, fechando esse ciclo de escassez financeira. Aqui. Fechando um ciclo de escassez financeira. Saindo de uma situação de falta, de não ter recursos o suficiente para dar, inclusive, andamento a esse projeto. Mas aqui, eu sinto que vocês vão ser reconhecidos. E vão defender esse reconhecimento com unhas e dentes. Pode ser alguém tentando, ou vai te fazer uma proposta de uma parceria relacionada a esse teu empreendimento. O que é essa comunicação para Capricórnio? Por favor, para uma carta. O que é essa comunicação? Oito de paus. Não mais, vamos aceitar. A imperatriz, frutificação, rainha de paus. Gente, três de copa, celebração. O louco. Aqui, olha só, que maravilha. Nossa, que benção. Aqui se inicia algo que vai ter sucesso. Muito, muito, muito sucesso. Veio clarificando o oito de paus. A imperatriz. A imperatriz é tudo que ela coloca à mão. A imperatriz, tudo que ela coloca à mão, se transforma em ouro. A rainha de paus, excelente para os negócios. Excelente. Ela é, como vou dizer, poda, né? Vocês entenderam. Ela é demais. Para empreender, é uma das melhores rainhas. Três de copas. Celebrando essa conquista, essa parceria. Por isso, está muito forte para ser uma parceria. Louco, energia de aquário. Eu tenho Ares, Leão, Sagitário, Touro, Libra. Forte para ser uma parceria. Uma parceria estável. Rei de ouros no fundo do deck. Alguém vai te propor algo. Algo que vai dar início a algo que vai... Ai, gente, fugiu a palavra. Alguém vai te propor algo que vai dar início a uma situação muito mais abundante, que vai te tirar dessa situação de escassez financeira. Gente, eu estou falando de uma coisa de trabalho, tá? Pode ser o seu próprio negócio. Enfim, é algo relacionado a trabalho, a ganhos financeiros. Essa pessoa que vai te propor, a partir do momento que você aceita, inicie uma nova etapa. Que vai dar a realização de sonhos, de desejos. E muita satisfação pessoal, tá? A estrela, o mundo, o rei de ouros. Uma fase, uma nova fase aqui. Espetacular. E eu sinto que é uma proposta, porque a carta da comunicação está aqui, ó. Essa pessoa já pode estar te olhando, né? Fala, stalkeando. Ou stalkeando esse teu negócio, esse teu empreendimento. Essa coisa que você vem desenvolvendo. Mesmo que sozinho, sozinha. Tem alguém de olho em você. Essa pessoa enxergou um grande potencial nesse teu negócio. Por isso que vai te propor uma parceria. É alguém visionário. Talvez você não tenha enxergado o... Como é que eu vou dizer? O tão potencial que é esse teu negócio que você criou. É algo que você criou. E essa pessoa visionária vem para te propor uma parceria. Que vai te levar a um rei de ouros. Tá aqui. Teu potinho de ouro. E vai dar muitos frutos, tá? Algo que tem um grande potencial de crescimento. Vai dar muitos frutos. Essa parceria vem para somar. Vai trazer triunfo, prosperidade. Expansão nesse teu negócio. E realizando um sonho. O que mais, Capricórnio? A justiça. Equilíbrio. Energia de Libra. Justiça sendo feita na tua vida. Ó, que vai te levar o 10 de ouros. Eu disse, gente. Eu disse. Vai te levar ao teu pote de ouro. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você fez. Ou o que você ainda pretende fazer. Mas isso vai dar muito certo. A partir do momento que essa proposta chega na tua vida. E você aceita. As coisas vão dar uma mudada. Assim. Da água para o vinho. Da água para o vinho. Vai dar muito certo. Ó. Atrás do 10 de ouros. 6 de paus. Vitória. Reconhecimento. Sucesso. Sucesso. Parabéns. Parabéns. O que mais eu posso estar dizendo para Capricórnio? Eu vou tirar umas cartas com o Baralho Cigano também. O que mais vem para Capricórnio? O que mais eu posso estar dizendo? Oito de espadas. Sete de ouros. É o que eu estava conversando. Você. Você Capricórnio. De repente. Por algum motivo. Não pode estar enxergando potencial. Nesse algo que você criou. Mas essa pessoa que chega e que faz essa proposta. Essa pessoa é visionária. Conseguiu enxergar o potencial. Por isso que você vai receber essa proposta de parceria. É uma parceria. O que mais Capricórnio? Eu tenho energia de câncer. Eu tenho energia aquário. Ares, leão, sagitário. Gêmeos, libra, aquário. Touro e libra. Muitos aqui estão empreendendo esse negócio que você criou. Essa situação. Mas não estão colocando muita fé. Por quê, hein? A parceria aqui no fundo do deck. Os enamorados. O visionário. Sacerdotismo que é. O visionário. O visionário enxergou o potencial. E essa proposta chega. Traz felicidade. Traz reconhecimento. O que mais? Traz vitória. Cavaleiro de Paus está trazendo a comunicação. A proposta chega por esse Cavaleiro de Paus, hein? Chega logo. Rei de Ouros. A pessoa que teve a visão. É a pessoa que vai te ajudar. A pessoa que vai propor parceria. É alguém estável. É um Rei de Ouros. Touro, Virgem e Capricórnio. A pessoa que vai propor a parceria está aqui. E vai ter muito sucesso. Vamos ver com o povo cigano. Capricórnio. Esse gano aqui no fundo do baralho. Aqui vem o amigo, ó. O amigo querendo virar. O novo início. Dez de Ouros. Dez de Ouros. Gente, dez de Ouros, dez de Copas. Satisfação em todos os sentidos. Está aqui. O caixão simbolizando o renascimento. E o amigo. O mensageiro. Mais uma. Muito obrigada. Vou longe. O mensageiro. Eu disse. Está aqui. O mensageiro, gente. Ai, quando eu falo, eu falo, né? Eu tenho uma boca de caçapos a Cristo. Ó. Dez de Copas. Dez de Ouros. Dez de Copas novamente. O amigo. O mensageiro. O mensageiro chegando com a proposta de renascimento. Renascimento. Está chegando para vocês. O amigo. Carta de número onze. Número onze. Que lhe dá justiça. Justiça divina. Algo justo. Algo equilibrado. Algo que é para você, Capricórnio. Sem dúvidas nenhuma. A parceria. O rei de Ouros. Está aqui. E o dez de Ouros. Fundo deck clarificando. O julgamento. Revelação. A colheita. E o sol. Ó. O fundo do deck clarificando. A leitura de vocês todinha. O sol. Crescimento. E a morte. Simbolizando o renascimento. Está aqui. Vou mostrar todas elas. Ó. A parceria. A proposta que você recebe. Que vai trazer renascimento. A morte. Fundo do deck clarificando. O restante. Se ainda existir algum tipo de dúvida. Está por sua parte. Vai receber uma proposta irrecusável. Aqui. É uma proposta. Poucas vezes na vida. Que você vai receber algo assim. Tá. Estou indo a te dizer. Poucas vezes. Que você vai receber. Algo. Desse tipo. Uma proposta. Que promete crescimento. Não só promete. Mas que você vai receber. Algo que vai te elevar. Vai te colocar você. Num patamar. Incrivelmente superior. Incrivelmente superior. Então. Tá aí. Aproveite. Teu golpe de sorte. E essa parceria. É promissora. Tá bom. Meus amores. É isso que eu tenho por hoje. Fiquem com Deus. Dê um like. Se inscrevam no canal. Para não perder. As atualizações. Ok. Beijo no coração. Não. Não se esqueça. Participar de ganhar esse tarot. É só me seguir lá no Instagram. Arroba bem tarot. Já tem um posto referente ao sorteio de março. Tá. Então corre. Que ainda dá tempo de você participar. Beijo no coração. E até mais. Rapaz. Rapaz. Eu tô besta. E aí. Obrigado.